Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Que bom que você separou esses minutinhos para nós conversarmos um pouquinho mais a respeito da Bíblia. Toda vez que a gente lê esse livro, o Senhor nos está falando. E como é bom ouvirmos a voz de Deus todos os dias, antes que saiamos para as nossas atividades. Porque ele traz para nós sempre um conselho sábio, uma mensagem de conforto e de esperança. Hoje, Salmos 51, verso 10, onde eu leio assim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Não houve esforço para atenuar o seu delito. Não era unicamente pelo perdão que ele orava, mas pela pureza de coração. Davi sabia que se não fosse totalmente transformado pela graça de Deus, ele voltaria a cair. Davi, então, pede para o Senhor fazer o que ele não conseguia, um coração puro. Ele sabia que o seu coração era nojento. Como podia não só trair a Urias, o seu general, mas pecar contra o próprio Deus? Esse período da história de Davi está repleto de significado para o pecador arrependido. É uma das ilustrações mais flagrantes que nos são dadas nas lutas das tentações da humanidade. Durante todos os séculos tem se mostrado esse texto uma fonte de animação para as almas que, tendo caído em pecado, achavam-se a lutar sob o fardo de sua culpa. Milhares de filhos de Deus, quando traídos pelos pecados e prontos a entregar-se ao desespero, têm se lembrado de como o arrependimento e a confissão sincera de Davi foram aceitos por Deus. Não obstante, sofrer ele pela sua transgressão. E esses também se revestiram de coragem para arrepender-se e procurar novamente andar no caminho dos mandamentos de Deus, assim como Davi procurou fazer. Quem quer que, sob a reprovação de Deus, humilhe a alma com confissão e arrependimento, como fez o rei Davi, pode estar certo de que há esperança. Quando quer que, com fé, aceitamos as promessas de Deus, nós vamos encontrar perdão. O Senhor nunca lançará fora uma alma verdadeiramente arrependida, um coração puro, um espírito reto. Esse foi o pedido de Davi a Deus. E pode ser o teu clamor a Deus também hoje. Davi suplicou a Deus o poder transformador de sua graça. Você não pode, como fez Jacó, agarrar-se às vestes do Senhor, mas agarrar-se nas suas promessas, você pode. Você pode dizer, como Davi, Senhor, purifica o meu coração. Me dá um espírito inabalado. Vamos orar por isso agora? Pai Santo, queremos nesta hora clamar por misericórdia, por perdão. Se temos feito coisas que não são do teu agrado, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe e nos fortaleça em nossa caminhada para o céu. Aceita-nos, Pai, em teu amor e dá-nos um dia feliz e abençoado em tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.